Quinta-feira também é dia do nosso Diversa Mais aqui no Balanço Geral e a Grazi Guimarães traz um assunto polêmico, que foi a traição envolvendo o jogador de futebol, o Yuri Lima, com a cantora grávida Isa. Boa tarde, Grazi. Oi, gente, muito boa tarde. Boa tarde pra você aí de casa, ligadinho na MDTV Record. A traição da cantora Isa, bem em meio à gravidez, chocou muitas pessoas. Mas quais os impactos de uma decepção tão grande como essa para o bebê na gestação? É sobre isso que vamos debater hoje. A gente também traz números preocupantes da violência em Santa Catarina. 2024 foi o semestre mais violento para as mulheres dos últimos quatro anos. Vem comigo. A traição pode ser particularmente devastadora durante uma gestação, como no caso da cantora Isa, que foi traída pelo pai da primeira filha dela, o jogador Yuri Lima. Não só para quem trai, mas também para quem foi traído, a traição causa danos emocionais e psíquicos graves. No caso da Isa, que está grávida, os danos podem chegar a uma depressão e crises de ansiedade. Confira todos os impactos de uma traição na vida das pessoas na coluna de Carolina Freitas na Diversa Mais. O primeiro semestre de 2024 foi o mais violento para as mulheres em Santa Catarina desde 2021. É o que mostra os números da Secretaria de Segurança Pública. Só nesses primeiros seis meses, Santa Catarina já registrou 32 feminicídios. Sem contar as outras mortes violentas de mulheres que não se enquadram nessa qualificadora. Desses seis meses, março foi o mais violento. Dos 32 feminicídios, 10 aconteceram nesse mês. A Gabriela Ferrares traz mais dados da violência contra a mulher em Santa Catarina. Em ndmais.com.br barra diversa, você se mantém bem informado sobre tudo que envolve o universo feminino. Estes são os destaques da Diversa Mais essa semana, pessoal. Na semana que vem, eu estou de volta. Um beijo! Valeu, Grazi. Até a próxima quinta-feira.